Seja muito bem-vindo ao Pergunte. Vamos lá, Thiago. E o Vini tá pronto. Vamos lá. Tá ensinando aí. Qual é o teu signo? Peixe. Quais são as características do peixe? Viciado em rotina? Que mais? Colecionador de livro? Não sei, cara. Quem entende aí da turma aí, que entende como é que é o estudo do zodíaco, coloca aqui embaixo quais são as características dos peixes. Porque não é só o peixe, agora tem outra coisa. Tem um ascendente e tal, tu tá bem por fora. Cara, não é muito a minha frase, mas eu vou estudar, prometo, cara. Estou finalizando estudos e gostaria de começar a atender, mas não tenho local. Como faço? Três dicas importantes. A primeira é, começa a seguir o Thiago. O Thiago vai dar toda a ideia e todo o insight nas redes sociais dele. É como começar a trabalhar o teu Instagram, já que tu tá aqui no Instagram, fazendo a pergunta. O teu Instagram tem que estar otimizado. Tu já tem que estar ali, levantando os teus possíveis pacientes ali, gerando valor pra essas pessoas. Depois disso, duas estratégias. A primeira é a home care. Atender a domicílio é muito interessante, não tem o custo fixo da estrutura toda. Obviamente, tu tem que te deslocar, tem que ter um espaço grande entre os pacientes. Mas atender em home care é legal. E a segunda dica foi a que eu tive como estratégia no início da minha vida profissional. Eu procurei algum lugar e me coloquei à disposição pra iniciar uma atividade que naquela clínica ainda não tivesse. Eu deixava uma porcentagem lá pra clínica e fazia o meu atendimento. A Nanda tem uma pergunta contundente. Como te conhecer e te conquistar, professor? Olha, eu vou te dizer uma coisa, cara. Depois de tu me conhecer, tu não vai querer me conquistar. Mas tu pode vir pro Rio Grande do Sul aqui, o turma tá de braços abertos. E tem curso presencial, né? Recife, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis ainda. Fica o convite aí pra tomarmos um café no treinamento e conquistar conhecimento, que é o que realmente importa. A Natália perguntou o seguinte, errar faz parte da estética? Tenho medo. Ah, errar faz parte da vida, né? Agora só erra quem faz. Aí tem gente que prefere nunca fazer nada pra não errar e ficar só criticando os outros. Quem faz, erra. Obviamente, quanto mais tu te prepara pra algo, menor a tua chance de erro. Agora não tem que ter isso. Na tua cabeça, se tu estudou e te dedicou. Sempre cito o Osler, que diz que a medicina, a ciência da saúde é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Então, tenha a ciência como estilo de vida e a partir daí tu diminui as tuas chances de errar e aumenta a tua probabilidade de acertar. Agora, não fica preocupado com isso aí, porque na vida, na clínica, na rede social, só erra quem faz. Tem gente que não faz absolutamente nada e fica só aqui, ó, olhando e criticando os outros. Então, nem entra nessa aí, cara. Faz o que tem que ser feito. Conflito de interesse, mas a Rafa perguntou o seguinte, qual livro tu me indica pra ficar fera em perda de gordura? Sou estudante de estética. Será que tem algum livro no Tassinari? Olha, Rafa, tem um livro. Eu não conheço muito bem os autores, nem a editora. Falar que o melhor desse livro é o prefácio. Dá uma passada no prefácio. Olha quem é que escreve o prefácio desse livro. É o prefácio. Se vocês não lerem os prefácios dos nossos livros, vocês têm que ler. Sempre tem um convidado muito especial. Dá uma olhadinha no prefácio. E mais do que isso, sabe o que esse livro faz, Thiago? Tu coloca o vídeo ali, escaneia e aparece ali aplicando. Não, pode. Pode por mim. E onde é que acha o livro? Nas histórias agora. Vai pras histórias, vai ter uma rasta pra cima. Pra finalizar, a Fernanda, esteticista, perguntou, por que não tem mais live? Na verdade, isso que vocês estão vendo aqui, olha bem pro olho esquerdo do Tassinari. Vocês vão ver agora um pixel falhando, tá? Ele não tá aqui, isso aqui é um holograma. A gente mandou ele pro topo da montanha do Tipé, pra ele fazer um detox espiritual quântico da sua aura. Pra ele voltar melhor, mais bonito, que é quase impossível, mais forte, mais inteligente. Imagina esse homem voltando, cara. Ele... Não, não, não quero nem pensar nisso, velho. Meu Jesus. Forte abraço.